A ONG Temes vai fazer uma palestra para informar trabalhadores domésticos sobre os seus direitos. O evento acontece amanhã, a uma hora da tarde, no auditório do Sindicato dos Bancários. A coordenadora do projeto das Trabalhadoras Domésticas da Temes, Michele Savick, está com a gente. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, tudo bom? Bom, vamos começar com, durante a oficina, quais temas serão abordados, além da legislação, obviamente. Como é que vai ser esse encontro? Então, acho que primeiro de tudo é importante a gente lembrar quem são as trabalhadoras domésticas. E quando eu falo em trabalhadoras, eu já utilizo a expressão porque mais de 90% são mulheres. Sim. E popularmente, quando a gente fala sobre isso, se pensa, bom, é quem faz faxina. Mas não só. Trabalhadoras domésticas são pessoas que trabalham em uma residência. Pode ser tanto quem faz faxina, podem ser babás, cuidadoras de idosos, cozinheira, jardineira. Então, tem diversas opções. É importante falar isso porque quando a gente divulga as atividades, muitas vezes as pessoas não sabem que também pode ser importante para elas. Sim. A ideia da oficina é que a gente possa falar sobre os direitos dessa categoria. Por quê? É uma categoria que, historicamente, não teve direitos trabalhistas reconhecidos. Se a gente vai pensar, então, na origem do trabalho doméstico, no Brasil especificamente, é um trabalho que está muito ligado à época da escravidão. E a gente vê isso no fato de que os números mostram que a maioria é de mulheres negras que exercem essa profissão. É um trabalho de mulheres, a gente sabe também que as mulheres têm trabalhos mais precarizados. E por essa origem, por esse preconceito até com o trabalho, então, a gente, quando fala direitos trabalhistas, lembra da CLT, né? Sim. E a CLT, ao invés de garantir esses direitos trabalhistas para as domésticas também, na verdade, a CLT excluiu. Logo no começo, ela já diz, esses direitos, essa consolidação inteira não vale para o trabalho doméstico. E foi só, então, com muita luta e organização das trabalhadoras, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas lutou muito para que fossem reconhecidos direitos. E somente, então, a partir de 2013, é muito recente, que a gente teve uma mudança na Constituição e depois, em 2015, a aprovação de uma lei prevendo direitos muito básicos para essa categoria. E é sobre esses direitos que a gente quer falar amanhã, conversar, como eles são muito recentes, né? Para que as pessoas estejam informadas e, com isso, possam exigir e implementar, tornar esses direitos reais. Quais desses direitos? Eu tenho aqui alguns deles, né? A nova lei do trabalho doméstico assegura pagamento de horas extras, o limite de oito horas de trabalho por dia, o direito ao recolhimento do FGTS. O que mais gera dúvida hoje em dia? Por exemplo, vou te dar uma situação bem, materializar uma situação. A gente sabe que muitos trabalhadores domésticos ou trabalhadoras domésticas, especificamente, criam um laço de afetividade, por muitas vezes, por permanecer durante anos na mesma casa e na mesma família. Até que ponto, né? Aquele horário de trabalho, aquela esticadinha no horário para esperar o filho chegar da escola, enfim, coisas que vão se arranjando entre patrão e empregada e as coisas ficam, às vezes, naquela informalidade. Isso gera uma dúvida entre elas, o que eu posso fazer, ou até mesmo na hora que eu estou esperando, eu vou esperar meu ônibus mais uma horinha e acabo ficando no local de trabalho. Geralmente, aqui, se a gente fica na universidade, a gente tem um ponto eletrônico, a gente bate o ponto e, se quiser permanecer no campus, tranquilamente. Mas a hora de trabalho não está sendo contada, né? Exatamente. Acho que a questão da jornada é muito importante, né? E se a gente vai pensar, eu sempre cito isso como um exemplo sobre como a situação delas é muito delicada, porque então, até 2013, não existia limitação de jornada. Sim. Isso queria dizer que uma trabalhadora podia ficar 15 horas, 20 horas, trabalhando realmente durante um dia e ganhar só um salário mínimo por isso. Então, acho que esse é um ponto bem relevante, realmente gera muitas dúvidas, né? Mas o que a gente tem cada vez mais que entender e debater para conseguir realmente consolidar essa visão popular é que o trabalho doméstico é um trabalho como qualquer outro. Então, assim como, claro, acontecem, às vezes, alguma urgência, a empregadora, o empregador precisa que a trabalhadora fique um pouquinho mais para cuidar das crianças. Isso é normal em qualquer trabalho, às vezes, tu precisar dar uma esticada, né? Mas a gente tem que ter em vista. Primeiro que essa trabalhadora, ela também tem a vida dela, os filhos dela também estão esperando para serem buscados no colégio, ela também está cansada para ir para casa. Então, acho que isso é uma primeira visão importante, assim, de a gente lembrar dessa humanidade das trabalhadoras. Ou até mesmo um outro exemplo. Algumas vêm no interior do estado e não têm residência e acabam morando na casa da sua patroa, do seu patrão. Então, e até que ponto? Olha, estou em horário de trabalho e agora eu tenho direito a lazer, eu tenho direito a cuidar das minhas coisas, né? A lei criou também o dever de fazer o registro da hora de trabalho. Sim. Então, precisa ter na casa, pode ser, é muito simples, é só ter uma folhinha em que dia a dia ela vai registrar os horários que ela está trabalhando. Então, o horário que chegou, o horário que está saindo, né? Para caso faça horas a mais, então, tenha o recebimento de horas extras. E isso funciona nesses casos também em que a empregada fica com a residência na casa dos patrões, né? Sim, claro. O importante é que desde o começo, então, se combine o horário de trabalho, que seja dentro, então, dos limites legais e é nesse horário que ela vai desenvolver as atividades necessárias. Então, também os patrões têm que ter o cuidado de deixar já as atividades que têm para fazer para que elas sejam feitas nesse horário. Para que depois também ela possa ter o momento dela, né? Claro, olha, agora é a hora mesmo que vai residir na casa, tem a combinação, na hora que eu vou entrar e sair, né? Afinal de contas, todo mundo tem direito à lazer, a gente está no final de semana, por exemplo. É necessário assegurar que as trabalhadoras tenham conhecimento dos seus direitos e da possibilidade de exigir, porque às vezes elas podem ter o conhecimento, mas como transformar isso na prática? Às vezes é necessário um auxílio jurídico, por exemplo, saber onde procurar, alguém que vá garantir o seu direito? Exatamente. Então, onde eu trabalho é uma ONG, TEMES, que lida com o direito das mulheres. E, historicamente, também em outras áreas que a gente atua, o que a gente entende é que os direitos somente são consolidados quando as pessoas conhecem ele e sabem como exigi-los. Então, por isso a gente trabalha muito também com palestras, com cursos para mulheres, para que elas possam se empoderar com esse conhecimento e também passar isso adiante, e, então, além das palestras, eu vou aproveitar até o momento, como a gente entende que é muito importante realmente essa divulgação de conhecimento para que os direitos se tornem reais, a gente está desenvolvendo nesse momento, em parceria com a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas e com o Google, que atribuiu um prêmio para a nossa proposta, um aplicativo de celular voltado para trabalhadoras domésticas. É o aplicativo Laudelina, até explicar, a Laudelina foi a mulher que fundou a primeira associação de trabalhadoras domésticas no Brasil. Então, ela é um modelo na luta pelos direitos, né? E esse aplicativo, ele ainda não foi lançado oficialmente, mas já existe uma versão de teste para quem quiser baixar no seu celular, em que ele contém, então, informações sobre os direitos, calculadora de salário para que possa conferir se está recebendo tudo direitinho. Informação também, então, sobre onde buscar ajuda, isso que tu falou, né? Bom, eu sei que está com algum problema aqui, com quem que eu posso falar? Então, o endereço do sindicato, do lugar que essa mulher trabalha, ou então, se não tiver sindicato também, Ministério Público do Trabalho, né? A gente está buscando colocar todas as informações a nível nacional e acredito que ele vai ser lançado por volta de outubro. Vai ser agora no segundo semestre. Já fica o convite para outubro, vocês devem retornarem para a gente lançar esse aplicativo aqui no programa. Perfeito, já agradeço. Com certeza viremos. Com certeza virão e as portas estão abertas. Agora, para receber as pessoas que pretendem participar das atividades ou da atividade, enfim, vai ter café, vai ter lanche, só que eu achei muito bacana isso, o acolhimento às crianças, né? Que vierem com as suas mães, como tu bem disseste antes. Algumas têm, né? A sua família e, às vezes, num outro momento, elas precisam se dedicar e não tem com quem deixar uma outra pessoa. Enfim, isso vai ser possível. Elas podem ter toda a segurança de que vão ser bem atendidas e de que vão ter espaço para a criançada ficar lá. Então, a gente pensou nisso porque, por trabalhar com mulheres, a gente sabe como muitas vezes a participação fica impedida. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, hoje, ainda a atribuição maior com os filhos é da mulher. Então, às vezes, a mulher deixa de participar em alguma atividade do seu interesse, porque vai estar com criança, ficar com medo também de atrapalhar, porque, às vezes, né? Tem gente que olha um pouco torto. Então, a gente já pensou, não, vamos, alguém vai ficar junto com elas. A gente já separou uns materiais para desenhar, recortar, colar, para as crianças também ficarem entretidas, se divertindo, enquanto as mães podem aprender um pouco mais sobre seus direitos. Muito bem. Michelle, vamos recapitular, então. Perfeito. Vamos fazer o convite oficial. Para quem quiser saber mais, também a gente está com o site da Temes aberto, né? Então, por favor, pode se dirigir diretamente ao nosso público. Então, a gente vai fazer duas oficinas. Uma vai ser em Porto Alegre, amanhã, dia 8 de julho, a partir das 13 horas, no Sindibancários, que fica no centro. A gente vai fazer uma também aqui em Canoas, que vai ser no sábado seguinte, dia 15 de julho, também a partir das 13 horas, com recepção, café. E vai ser no Simprocan, que é o Sindicato dos Professores Municipais, que fica também no centro de Canoas, próximo à estação do Trens Urb Canoas. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por atender o nosso convite. Em segundo, parabéns pelo trabalho. E vamos lembrar, né? A gente sabe que, às vezes, nessa situação de desemprego, algumas pessoas têm medo de perder o seu emprego, mas é importante que elas possam exigir o seu direito, saber dos seus direitos, exigir o seu direito, porque isso atua até pedagogicamente com aquele mau patrão que não está fazendo a coisa certa. Então, se for preciso ir para a justiça para que ele pague o que deve ser pago ou cumpra a lei como ela deve ser cumprida, todo o esforço nesse momento, para que a gente mude essa história na realidade brasileira, como a gente iniciou a nossa conversa, né? Exatamente. O que a gente quer é, cada vez mais, valorizar, então, essa categoria, essas mulheres que fazem um trabalho muito importante e que, infelizmente, muitas vezes, não têm seus direitos reconhecidos. E a gente agradece, então, esse espaço para estar aqui conversando sobre isso. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Obrigada.